Olá, meu nome é Gilson K. Sem Ramos, eu sou médico cardiologista e um tema que é me trazido com frequência pelos meus pacientes. Posso tomar os remédios para disfunção erétil sem comprometer o meu coração? Eu vou te responder essa pergunta, porém antes eu os convido para me seguir aqui no meu canal e ainda no meu Instagram, arroba Dr. Gilson K. Sem Ramos. Pacientes que se beneficiam das medicações para disfunção erétil, o protótipo lá atrás, o Viagra, são pacientes diabéticos, hipertensos. A indicação para esses, nessas situações, e o paciente queixa que perdeu ou reduziu a sua função sexual, essas medicações são, os auxiliam bastante. Existe uma contraindicação absoluta para o uso dessas medicações em cardiologia. É o paciente que faz uso de nitrato. Os clássicos, exordio, monocordio, sustrate. Essas medicações não devem ser associadas ao Viagra e similares, pelo risco de uma hipotensão severa e parada cardíaca. Quem faz uso dessas medicações de nitrato e os que eu citei? São pacientes que têm a artéria do coração obstruída, fazem tratamento para esse fim, ou pacientes pós-infarto que precisam desses fármacos para que o fluxo sanguíneo para o coração seja mantido. Então, hipertenso diabético que queixa de disfunção sexual, o Viagra e os similares são medicações de primeira linha para esse fim. A contraindicação absoluta para o uso dessa medicação são os pacientes que fazem uso de derivados do nitrato. Fora disso, do ponto de vista cardíaco, você está autorizado a usar essas medicações que melhoram o seu desempenho sexual. Eu aproveito a oportunidade para convidá-lo a me seguir aqui no meu canal, se você ainda não o fez, e no meu Instagram, arroba o doutor Gilson K. Ramos.